Cuida galera, estamos na matriz do atacadão, olha aí o tanto de melancia aí, só melancia de primeira qualidade Essas são doces como mel viu, só no atacadão das frutas, é a matriz aqui, é a matriz do atacadão Cuida, bota quente papai, bota quente, cadê o novo funcionário, olha aí ó Aqui é a matrizona, coiabazona aqui, tomate, tudo tem aqui na matrizona, é show Bota quente professor Alexandre, estamos juntos misturados, é show papai Só dá o atacadão das frutas aqui, é a matriz, a matriz do atacadão E melancia tem a bombão aí, só melancia de qualidade, 30 e 40 quilos aqui as melancias, sucesso Só quem tem o atacadão das frutas na matriz aqui ó, preço bom em qualidade, o homem é um fenômeno de venda O atacadão das frutas é show papai